Oi pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de atividade pra bebê e criança aqui no canal. Na verdade, vamos refazer um vídeo que a gente fez com o BJ quando ele era pequenininho. Ai, agora ele tá grandão, mamãe. Agora eu tenho... Quantos anos você tem? Fala, pessoal. Quatro. Três anos! É atividade aí que mexe com água pra aproveitar esse calorzão que tá fazendo. Na época ele era bem pequenininho e eu ensinei aqui a fazer. Tá aqui na playlist, tá bom? Atividade pra bebê e criança tem várias, então corre lá. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, já deixa o seu joinha aqui, ó meu grude. Na época eu ensinei a fazer uma tinta, como ele era bebezinho, que se ele colocasse na boca não fazia mal, que era com farinha e com corante alimentício, mas não é pra pôr na boca, né, gente? Era só se caso a criança colocar na boca não faz mal algum. Mas como ele já tá grandinho, vamos fazer com tinta. Tinta o quê? Com papai. Guaje. E essa atividade a gente vai fazer com papai. A gente faz aqui muita atividade no canal e essa daqui faz tempo que eu não faço com ele. Por isso eu já reformei o banheiro numa cor mais clara pra aproveitar bastante. Então bora lá, atividade com papai. E agora a gente vai começar a atividade? E que cor é essa aqui na mão do pai? Preto. Isso, agora o pai vai abrir e deixar lá no cantinho pra você, né? Agora você vai picar com preto. Pode pintar, amor. Agora o pai vai abrir mais tinta pra você pintar. Que bonito. Faz bolinha. Você tá gostando? Sim. E igual que isso aqui? Nada. Nada. Outra. A bruxa. Eu vou fazer um desenho e você vai falar o que é. O que é isso aqui? Vou cantar. Ai, que lindo. Isso aqui, ó. Isso, ó. Um redondo. Um redondo, um círculo, muito bem. E isso aqui? O que é isso aqui? Ficou mais tinto, eu acho. E esse? Papato. Não, não. O quadradão é direitinho, que você sabe. Como chama esse? Eu não sabe. Você sabe? É um tri? Um. Isso. Isso. Esse ficou o desenho dos dois. E sai bem facinho, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é tinta guache. Mas quem tem bebezinho aí, eu ensinei a fazer uma tinta especial pra bebê no canal. Tá aqui na atividade playlist. Atividade pra bebê e criança. Olha como faz. Sai facinho. Papai ali espirando. E eu espero aqui, ó. Só observando o desenho deles. Se você tiver uma criança aí, um filho, um sobrinho, sei lá, com idade maior que 3 anos que já sabe assomar, você também pode escrever na parede os números. Já é uma brincadeira, né? A criança aprende melhor brincando. E dá pra se divertir muito, tá ali os dois fazendo uma fala em a parede. E é bom também que a ajuda aí mata o calor, que depois você pode ajudar. Pedir ajuda pra criança pra poder limpar, que você vê que sai bem facinho. Tá acabando a tinta. Tá acabando a tinta? Tá bem? Olha aí a situação. Olha isso. E é isso, pessoal. Essa notividade já apagamos e vamos brincar de novo, porque brincadeira que não tem hora, né? Tá gostando? Gostou? Sim. Então fala se inscreve no canal. Gostou no canal. Deixa eu ver se tá da sua mão. Olha isso. Beijos. Beijo. Até o próximo... Vídeo. Tchau. 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 Tchau.